Olá, darlings! Hoje eu fui no shopping aqui em Orlando, no shopping chamado Milênio, e comprei só umas coisinhas pessoais que eu gosto. Aqui nós temos uns enfeitinhos de cabelo, gente. Vocês não sabem disso, mas eu adoro esses enfeitinhos de cabelo, sabe? Para a diária, para quando eu vou para a academia, colocar no meu cabelo. Então eu comprei esse elástico com essas florzinhas, comprei esse outro elástico com prateado. E aqui, gente, é três, e é só o preto, não? Então, para combinar com as minhas roupas da academia, e aqui tem um outro jogo, é um branco, um preto e um cinza, combina com as minhas cores. E aqui, eu achei tão lindo, esse aqui é com leopardo, e tem um lacinho do lado do seu cabelo. Eu adoro essas coisinhas de cabelo. E duas florzinhas que eu vou fazer no futuro é, eu adapto essas florzinhas a essas bandas de cabelo, e fica muito bonitinha, assim como eu fiz com essa, olha. Eu adaptei uma flor a essa band, e você pode adaptar com um pontinho, ou pode adaptar com uma coisa assim de pegar, que você possa tirar e colocar de volta. E aqui, gente, aqui em Orlando, a quintura é de matar. Só com a quintura você queima. Então eu fui lá na Costco e comprei mais protetor solar. Esse é um tipo que eu nunca usei ainda, é do Hawaii, é aba botânica, e não é mais natural, e vem dois vidros e um creme pequenininho que você pode carregar na sua bolsa. E eles não tem, não é testado em animais, a fragrância natural, não tem oxbenzane, eu não sei nem dizer a palavra, oxitonachate. Todos esses químicos que são mal para a sua pele, e tem aqui os dois protetor solar que a pessoa precisa. E a loja que eu fui é chamada Iceman, e é só coisinhas de cabelo, brinquinhos, é uma coisinha de lojinha de coisas pessoais, como brinco, gargantilhas, enfeite de cabelo, coisinhas assim. Gente, o vídeo é simples, mas eu gosto de compartilhar com vocês as coisas que eu compro, e espero que vocês tenham gostado, se gostaram, não esqueçam de dar o joinha, não se esqueçam de clicar na minha foto, se inscrever no meu canal, e ativar o sininho, gente, para saber as novidades de cada semana, tá? Muito obrigada por assistir os meus vídeos, um beijo no coração de vocês, vejo vocês no próximo vídeo.